Bem-vindo ao Diálogo Aberto de hoje e no programa nós vamos falar sobre a internet. Há 25 anos no Brasil, a rede mundial de computadores chegou para diminuir fronteiras, conectar as pessoas e facilitar as ações do dia a dia. Contudo, todos esses benefícios trouxeram consigo perigos. E para discutirmos a realidade da internet nos dias de hoje, aqui no estúdio eu recebo o diretor da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e um dos articuladores da chegada da internet no Brasil, Michael Stanton. E para participar do programa, você pode sugerir perguntas pelo nosso WhatsApp, o número 988023444. Professor Michael, obrigado por ter vindo ao programa. E o que é que o inglês veio fazer aqui no Brasil? Quais foram as suas ideias para a chegada aqui no Brasil? Bem, muito obrigado pela apresentação. Eu estou no Brasil desde 25 anos, meus 25 anos, em 1971. Vim aqui após terminar meus estudos de pós-graduação, fiz doutorado em matemática na Inglaterra e nos Estados Unidos. E vim aqui para tentar trabalhar como professor universitário. Comecei no ITA. Instituto Tecnológico da Aeronáutica? Sim, em São José dos Campos. Fiquei lá um pouco, mas não foi um casamento muito feliz na época. Era na época do governo militar, que achei que não era... A ditadura militar. Aham, aham. E depois consegui uma feliz transferência para trabalhar no Rio de Janeiro, na Pontifícia Universidade Católica. E fiquei lá 26 anos no departamento de informática, que é de computação. Na época, o PUC tinha o melhor departamento de computação, descobri depois, no Brasil. Então, eu caí num lugar muito confortável para aprender e ensinar. E logo me interessei em outras coisas, além da matemática, em particular, de como funcionam computadores e o que vocês podem, ou o que se pode fazer com computadores. Na época, eram muito grandes os computadores, né? Estava comentando antes, né? Que o computador, o mainframe que tinha, talvez tivesse menos potencial do que um telefone smartphone, hoje em dia. Mas, na época, era o único meio que tivemos para poder trabalhar. E, então, fiquei estudando como fazer essas coisas funcionarem. E, após um certo tempo, talvez, acho que levou uns 10 anos antes que começamos a nos preocupar com a questão de fazer computadores falarem entre si. Esse foi o início das redes. A comunicação entre redes, no caso. Entre computadores em rede. E isso multiplica enormemente a funcionalidade dos computadores. Porque, quando você não tem esse tipo de comunicação, você tem que ir até o computador para trabalhar. Quando você tem acesso remoto, por meio de alguma telecomunicação, então, você pode trabalhar à distância. E isso é muito potente. O senhor é um dos articuladores da chegada da internet aqui no Brasil. Eu queria que o senhor falasse como foi esse primeiro momento de articulação. Quais os objetivos dessa primeira fase da internet? Bem, no meio dos anos 80, havia um projeto grande nos Estados Unidos, que era de criar um ambiente em rede para as universidades daquele país. Não era apenas nos Estados Unidos. Havia em vários outros países na Europa, provavelmente no Japão na época também. Mas o projeto nos Estados Unidos era mais amplo e mais envolvente do que os outros. E quando as notícias chegaram para o Brasil, eu fiquei extremamente animado com as perspectivas de poder trabalhar em um ambiente onde se comunicasse com seus colegas no outro lado do país ou do mundo. Seria tão fácil quanto falar com alguém que estivesse no mesmo prédio. Então, eu achei, de repente, uma razão de ser maior para o tipo de trabalho que eu estava envolvido, que era ligado à questão de fazer funcionar melhor os computadores que tínhamos localmente. Então, esta coisa, tínhamos já uma espécie de carta do caminho para seguir. E não era difícil de ver como que poderia ser feito isto. Então, comecei a conversar com outras pessoas a respeito disto. Já estávamos trabalhando com redes locais na universidade. E parecia algo que requeria alguma discussão mais ampla. Eu não fui a única pessoa que pensava dessa forma. Havia outras. Mas eu tive a felicidade de estar no chefe do departamento dessa universidade. E tive um certo trânsito dentro do meio acadêmico. E consegui participar em reuniões que tentavam espalhar essa ideia. Que culminou em 1987 com um encontro de várias pessoas que estavam já envolvidas em iniciativas paralelas. Em vez de fazer paralelas, juntávamos neste momento para fazer um esforço combinado. E isto era importante, porque havia barreiras na época que dificultavam a realização no Brasil do tipo de solução que estava sendo usada em outros países. Devido a aspectos como o monopólio de telecomunicações, que eram na mão do governo. Regras que haviam sido introduzidas que dificultavam a criação de redes com comunicação internacional. E o fato que estava uma concentração muito forte da área de telecomunicações. Mas agindo em concerto, as pessoas da área acadêmica que estavam interessadas em trazer este meio de comunicação para os professores e pesquisadores, conseguimos superar um por um as diferentes barreiras. E acabou sendo adotado pelo governo, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia na época, o objetivo de criar uma rede para as universidades brasileiras ligada ao exterior. E isto foi adotado formalmente pelo governo em 1989. Então, num primeiro momento, o objetivo dessa rede de comunicação seria disseminar conteúdo acadêmico. Seria mais do que só disseminar conteúdo. Essa é uma parte. Mas o mais importante era a comunicação entre indivíduos. porque a ciência é disseminada muito mais por contato individual do que por ter um esquema de disseminação por difusão. Se tem encontros de pessoas, encontros entre brasileiros e pessoas no exterior, era extremamente difícil, por causa dos custos de viagem, substituindo por encontros que eram mais individuais também. Teve coisas como o correio eletrônico, que de repente possibilitava você fazer comunicação individual com pessoas, em vez de simplesmente ir em um lugar onde eventualmente você tivesse uma outra pessoa que estava lá e que se interessava, você poderia descobrir grupos de interesse e coisas assim. Então, a disseminação era muito ampla no sentido de que era mais discriminada, digamos. Você poderia encontrar seu foco melhor por causa do acesso a essas informações sobre os interesses de cada um. E foi crescendo, não é? Conseguimos colocar na prática a criação desta rede. Aliás, teve uma fase entre 88 e 92, quando a internet chegou, onde havia umas outras alternativas que eram limitadas basicamente ao correio eletrônico. Mas a internet é mais do que isso, porque ele permite outros tipos de aplicação que são muito utilizadas em todo o nosso redor agora. E isso precisava do chamado de tecnologia internet para poder fazer. Inicialmente, a tecnologia não era internet, mas em 92 chegamos lá e foi uma coisa muito, como se diz, muito boa para a nossa comunidade acadêmica e foi muito minúsculo inicialmente. A cidade de Belém participou na primeira rede internet que teve no Brasil em 92. A RNP, que é a organização onde trabalho hoje, foi criada como projeto dois, três anos antes. E ela planejou a primeira rede nacional em 92, que começou a funcionar com comunicação externa e incluiu 11 cidades, inclusive Belém. E qual foi o objetivo, na verdade, da criação dessa rede de ensino e pesquisa? Bom, era para justamente, inicialmente era chamada só de pesquisa. Então era para principalmente unir os pesquisadores que estavam distantes para facilitar a sua colaboração e também a disseminação dos resultados dos seus estudos e publicações. Mas outras coisas que viabilizavam na época eram, por exemplo, consultar bibliotecas no exterior e outros acervos de informação que não são tão fáceis aqui. Isso facilitaria muito a vida de pesquisadores, de estudantes? Com certeza, sim. Por exemplo, eu moro no Rio, onde tem boas bibliotecas, mas isso não é o caso de todas. Hoje em dia, o governo brasileiro mantém uma, a CAPES é o órgão, mantém uma coleção digital de periódicos, que tem centenas de periódicos de todas as áreas de saber, que estão colocadas à disposição dos estudantes e professores das universidades. Mas hoje, grande parte de professores e estudantes, eu acho que não tem o conhecimento da CAPES enquanto promovedora dessa biblioteca. Não, eu discordo. Isso é focado na pós-graduação, não é? Então, qualquer universidade aqui que tem cursos de pós-graduação tem acesso franqueado a este acervo. É muito importante. Aliás, o governo tem duas coisas que utiliza bem na internet nessa área. Uma é essa desse acervo de periódicos. Eu posso, por exemplo, achar, eu vejo uma referência a uma publicação de 10 anos atrás, por exemplo, eu posso encontrá-lo em minutos, através da internet, nesse portal da CAPES. Outra coisa que é interessante e acho muito útil é que o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, era antes de pesquisa também, mantém um banco de currículos de todos os cientistas, cientistas, os pesquisadores, professores, alunos de pós-graduação, no país, onde você tem acesso ao que faz cada um. Isso é através do currículo Lattes. Sim, exato. Então, essa é uma outra coisa que o governo fez para tornar mais fácil de saber com quem você está operando, para poder, isso é necessário para poder crescer, acho, e interagir com os outros. Você tem um retrato do que interessa a essas pessoas e o que eles fizeram já. O senhor me falou que esteve em Belém também para disseminar algo, para trazer alguns projetos. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso e falasse sobre isso. Certo. Uma das dificuldades da RNPqq é alcançar todos os campi das universidades que são seus clientes. Inicialmente fizemos isso principalmente nos capitais. Temos uma rede que tem um ponto de presença que agrega tráfego de uma cidade, tipicamente a capital do estado. Mas isso não resolve o problema porque aqui em Belém o ponto de presença da nossa rede fica no campus de Guamá do UFPA. Então, se você estiver estudando na UFPA, ao lado, você tem que ter um meio de chegar à UFPA para poder utilizar esta comunicação. E, tipicamente, descobrimos que as conexões entre essas outras entidades aqui, na época, comecei a ver esse problema aqui. Tinha Cefete, tinha Evandro Chagas, tinha... Outras 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 entidades? Sim. O UFPA, não é? O UFPA. Sim. Então, tinha um monte de campi de universidade e institutos de pesquisa em Belém que estavam com comunicação, sim, mas era muito limitado por causa dos custos. Então, tínhamos visto que havia outras maneiras de fazer isto. Eu tinha duas coisas que ajudavam. Uma era que havia exemplos de como fazer uma rede metropolitana. Ou seja, um esquema de comunicação que operava em uma cidade, por meio de cabos de fibra ótica. E eu já tinha experiência em implementar uma rede assim na universidade que eu fui depois da PUC, que era Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio. Onde tínhamos feito, lá a UFPA, tinha um campus distribuído, né? Tinha vários campi, 12 pelo menos, na cidade. E unimos elas usando fibra ótica suspensa dos postes de eletricidade. E a diferença que fez na universidade lá foi fenomenal. Porque as pessoas, de repente, tinham meios de poder comunicar dentro, entre os campos da universidade. Essa ideia trouxemos para cá, em 2004, como uma proposta de fazer uma integração entre as diferentes entidades de ensino e pesquisa aqui em Belém. E foi uma abertura que foi dada pelo diretor do Museu Gelding, na época, que era Peter. Não me recordo o último nome dele. Mas ele soube do nosso interesse em resolver isto. Ele tinha um problema. E, principalmente, dois campos do Gelding, no parque, aqui, por perto, né? E o outro, o campus, lá no Perimetral. No Perimetral, no bairro do Lamar. Sim. Então, não, mas, não me lembro como ele chama esse bairro. Perto do Marco, né? Ou um pouco mais para cima. E ele convidou a gente vir aqui, ou eu vir aqui, para discutir essa ideia. E acabamos produzindo uma proposta. Estava auxiliado pelo professor António Abelenda, da Federal do Pará. E desenhamos um esquema de colocar uma rede que ligava 32 campos aqui em Belém. Numa rede de fibra ótica que instalamos. Conseguimos o dinheiro para financiar isto. E foi entregue para uso há 10 anos. Então, estamos celebrando este mês, ou este evento que estou aqui, para participar há 10 anos da rede que chama-se Metro Bel. E esta foi a primeira cidade que foi tratada desta forma pela RNP e virou um modelo para o resto do país. Nós temos 40 cidades que são tratadas desta forma agora. Todas as capitais e mais algumas outras cidades maiores no interior dos estados. Aqui no Pará, quando foi inaugurado a Metro Bel, veio o ministro de ciência e tecnologia na época, que era um professor, né? Sérgio Rezende, de Pernambuco. E junto tinha a governadora da época, Ana Júlia. E foi feito um acordo que o estado estaria interessado em estender esta rede. E obteve do ministro Sérgio uma promessa para instalar mais quatro redes deste tipo no estado. E foram feitas depois em Santarém, Altamira, Marabá e Castanhal. Então, tem quatro redes metropolitanas já construídas no estado que foram resultado desta iniciativa que começou aqui em Belém em 2004. O senhor também tem projetos, ou já se pensou em projetos, e integrar, na verdade, a Amazônia também, nesse processo de comunicação. Já visto que é uma região extensa e que exige um pensamento muito, a gente pode dizer assim, muito intenso na realização desse processo de integração pelas redes computadoras. O que o senhor explicasse esse projeto que o senhor já teve, que a equipe teve, de colocar cabos subterrâneos, submersos nos rios, para integrar o processo de comunicação na região? Certo. Isto começou com uma ideia de um colega meu, diretor de engenharia da RNP, Eduardo Grisendi. E ele também era professor, está afastado no momento, em telecomunicações do INATEL, Instituto Nacional de Telecomunicações, em Minas Gerais. E ele tinha dado um trabalho para alunos dele, no final do curso, estudar o uso da possibilidade de passar cabos óticos para Macapá. Acho que a ideia era atravessar entre... Atravessar por Macapá. É, para chegar a Macapá, porque Macapá tinha comunicação limitada antes da linião do Tucuruí. E esta ideia evoluiu em não atravessar os rios, mas de seguir o curso dos rios. Então, nós escrevemos um trabalho nessa... quatro anos atrás. Foi publicado inicialmente em uma conferência na África para expor essa ideia. E antes de publicar, tínhamos conversado com outras pessoas, especialmente da empresa Paditec, que fabrica equipamentos óticos de Campinas. E teve a ideia de olhar Amazonas e examinar... Amazônia. E examinar as possibilidades oferecidas por Amazônia para receber este tipo de aplicação. E acabou... Atualmente existe um programa chamado Amazônia Conectada, que é liderado pelo Exército. E tem a colaboração de várias entidades federais e estaduais, dos estados de Amazonas e Pará, que estão juntos tentando levar essas ideias na prática. Ano passado, começou a primeira aplicação em operação disto no rio São Limões. Foi lançado, em março do ano passado, um cabo de 240 quilômetros entre a cidade de Coari e Tefer, no Amazonas. Tefer, antes disso, só tinha comunicação via satélite, que é muito caro e muito limitado. Agora tem o benefício de uma conexão terrestre. Não resolveu todos os problemas, porque Coari não tinha uma conexão terrestre tão boa assim. Mas esta semana, a segunda fase desse programa, era de levar um cabo ótico do mesmo tipo entre Manaus e Coari. Então, toda aquela parte do Baixo São Limões está agora cabeada entre Manaus e Coari e Tefer. Então, esse é o primeiro resultado tangível deste programa. E um grande resultado. Eu creio que sim. Porque a gente achava, quando pensávamos sobre isso, a justificativa é óbvia, né? Porque existem outras maneiras fáceis de incluir infraestrutura. Tipicamente, a infraestrutura de telecomunicações, hoje em dia, ou segue estradas. Estradas de rodagem, estradas de ferro ou linhas de transmissão. Nenhuma dessas coisas estão presentes em boa parte da Amazônia. E a única maneira de fazer seria derrubar a floresta para abrir espaço para poder fazer isto. Porque você não pode passar o cabo pela floresta, né? Então, esta é uma maneira ecologicamente correta de fazer isto. De aproveitar o que a natureza dá em termos da topografia e da hidrografia da Bacia Amazônica. O Exército planeja alcançar 8 mil quilômetros de rio para chegar até as fronteiras em diferentes direções, a partir de Manaus. E ainda pensa em reeditar um projeto do século 19 que ligava Manaus a Belém. Eu não sei se o senhor sabe disso, mas em 1896, ou seja, mais de 100 anos atrás, existia um cabo no rio Amazonas, entre Belém e Manaus, para comunicação telegráfica. Foi estendido à rede mundial de telegrafia, neste período, para chegar até Manaus. E foi feito um trabalho inédito. Mais de mil quilômetros de cabo foi deitado entre as duas cidades. Tinha que passar por breves e chegar ao rio Amazonas mais acima e chegava... Bom, o mapa que eu tenho dessa iniciativa mostra o alcance Macapá, Santa Reina e outras cidades ao longo do rio Amazonas até chegar... A ideia de se comunicar à Amazônia já vem desde o século 19. Sim, sim. Inclusive foi esquecido. Acho que esse foi feito, foi usado. Obviamente caiu em desuso em algum momento, foi substituído por uso de rádio ou coisa assim, ou satélite, e foi reeditado agora. E descobrimos, quando estudamos, que não tem originalidade disso. Os originais eram da época do século 19. Professor, nós já estamos quase encerrando esse bloco do programa. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo dos primeiros momentos do surgimento da internet para hoje. Quais foram os avanços principais? Como é que o senhor vê? Bom, primeiro é que não falamos muito sobre a extensão da internet para a população em geral. Eu gostava de dizer que a internet era uma coisa tão boa que não merecia ser limitada apenas à comunidade acadêmica. A gente chegou primeiro porque foi criado dentro da comunidade acadêmica, mas a partir de mais ou menos 1990, nos Estados Unidos, foi captada a oportunidade de estender isso para o resto da sociedade. E isto foi feito e copiado no resto do mundo. Então nós temos como resultado este mundo interconectado, onde quase qualquer coisa que se faz hoje em dia, que envolve informação, utiliza essa infraestrutura de comunicação que é a internet. E estamos todos beneficiários e talvez vítimas às vezes do que é possível fazer. Assisti ontem uma apresentação sobre a comunicação entre carros, talvez sem motorista, e que poderia ser a futura visão de como vai se tratar de transportação no futuro, em breve. E cada vez se busca mais, né? Sim, estamos tentando achar os limites e os limites são difíceis de estar finais, né? Que se estende. A informação é a base do que estamos falando e a informação é tão variada e tão ampla e tão complexa que poderia se fazer muitos avanços ainda em termos do aproveitamento dessa informação para algo que beneficia, esperamos, as pessoas, né? Tá certo. Professor, muito obrigado pelas suas informações. Eu acho que nós tratamos aqui muito da internet, os seus benefícios, a sua história. Muitas pessoas não conheciam esse limiar da internet aqui no Brasil. Muito obrigado. Não podo. E eu conversei com o professor Michael Stanton, ele que foi um dos articuladores da chegada da internet aqui no Brasil. Você pode participar do programa Diálogo Aberto pelo telefone e pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 988023444. Daqui a pouquinho a gente volta com o Diálogo Aberto. E voltamos com o programa Diálogo Aberto e agora nós vamos falar sobre segurança no trânsito. A cada ano morrem 1,2 milhões de adolescentes dentre 10 e 19 anos por causas evitáveis, sendo a maioria deles em acidentes de trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde. A mesma organização diz que o uso de cadeirinha reduz em até 71% o risco de morte infantil e em caso de acidente de trânsito. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou que o Pará gasta quase 4 milhões de reais ao ano com internações de vítimas de acidentes. Para discutirmos a complexidade da segurança no trânsito, aqui no estúdio está comigo Walter Aragão, coordenador de planejamento do trânsito aqui no Pará. Walter, obrigado por ter vindo aqui ao Diálogo Aberto. E a primeira pergunta, nós temos um trânsito caótico, estressante e que muitas vezes pessoas não têm um comportamento adequado. Eu queria que o senhor falasse sobre, principalmente, as causas mais frequentes de acidentes no trânsito. Em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui em nome do Detran. Sempre que possível estaremos aqui realmente para discutir o trânsito, que é um assunto tão importante. E como você realmente mencionou, nós temos uma complexidade de desafios estaduais, nacionais e até mundiais, realmente, para reverter esse quadro de acidentes, esse quadro caótico que nós estamos vivenciando. Os acidentes de trânsito, eles acabam ocasionando reflexo não só propriamente no trânsito, mas também na previdência social, na saúde, na segurança pública. Então, realmente, é um assunto, digamos, de grande discussão no momento e, infelizmente, nós não vivenciamos, não vemos realmente uma mudança de comportamento por parte do brasileiro, do condutor no trânsito, que gera esse tipo de comportamento e desses números assustadores em acidentes de trânsito. 90% dos acidentes de trânsito, eles são ocasionados, realmente, segundo pesquisas no âmbito mundial e também no Brasil, relacionados à conduta, ao comportamento inadequado. Psicólogos no trânsito mencionam que a personalidade da pessoa, ele vai, digamos, o que ele é, o que ele age, a forma dele pensar o mundo, ele vai refletir também no trânsito. Nós temos hoje aí, realmente, um trânsito muito caótico. No nosso estado, propriamente, uma frota que aumenta, em média, 6% ao ano. Nossas vias não crescem de maneira proporcional à quantidade de veículos que estão sendo lançados nas ruas. E nós tivemos um pico interessante, mais ou menos em 2012, 2013, nós tivemos um aumento de quase 13% da frota. A economia estava, digamos, aquecida, favorecendo a forma de parcelamento, de aquisição de veículos. Então, nós tivemos um crescimento até assustador. Geralmente, nessa média, 6%, 7%. Tivemos quase que o dobro, praticamente. E nós vamos andando pelo nosso estado, pela nossa capital. As vias não comportam, né? Hoje em dia, em Belém, não temos mais aquele... Estamos vivenciando muito o engarrafamento. Choveu em Belém, nós temos a certeza de que você vai se atrasar para o seu compromisso, por retorno para a sua casa. Gera aquele fator do estresse. Você fica realmente querendo chegar, você vai se irritando. Aí começa ali, né? Você está estressado, cansado do dia a dia, ou do trabalho, escola, faculdade. Você começa a refletir em um comportamento inadequado. Então, é interessante os dados de acidente, por exemplo, quando a gente vai se aproximando do período noturno para o seu acidente. Embora, às vezes, dependendo do horário, menos gente na rua, menos veículos, mas os acidentes são de maiores proporções. Menos carro na rua, pessoa estressada, ou, às vezes, querendo chegar mais rápido, ela acaba acelerando, né? Tomando medidas irresponsáveis e vindo a ocasionar acidentes até de grandes proporções. Então, realmente, essa complexidade que nós temos aí é o desafio de todos nós, né? Não só do poder público, mas também de cada um de nós realmente olharmos para cada um realmente será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou mudando? Eu contribuo para um trânsito seguro? Nós temos características aqui. que o paraense, ao dirigir, ele tem características excepcionais, a gente diz assim. Como é que você vê a participação desse condutor no trânsito da capital? Você disse que reflete muito da personalidade de cada um. Mas como o motorista paraense é no trânsito? Olha, nós temos assim, até por uma avaliação, para não dizer que é uma avaliação interna, é uma avaliação que nós temos de outros estados até do Departamento Nacional de Trânsito. eles avaliam o comportamento do paraense, ele não respeita as regras de trânsito, isso é uma regra nacional. Completamente individualista. Ele é muito individualista. E o paraense, ele não tem a utilização, muitas das vezes, por exemplo, da seta, do pisca, para indicar o direcionamento para onde ele vai. não utiliza capacete e algumas situações de placa, com cartão na placa, ele encobre a placa dele para, digamos, usar de maneira, para fugir de uma fiscalização, até, enfim, de uma questão de segurança pública. Agora, ele, por exemplo, é típico do paraense, ele utiliza muito o pisca-alerta, ele para em qualquer local, bem individual, ele para em qualquer local, faz a famosa fila dupla, para deixar o filho na porta da escola, para ir comprar um remédio na farmácia, para ir buscar o resultado de um exame em um laboratório. Aí, quando nós vamos abordá-lo, ele diz, mas é muito rápido, é questão de minutos, esses minutos passam 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 minutos, nessa situação, e ele não observa os princípios básicos do código de trânsito, nos seus conceitos, que é, você deve, antes de fazer qualquer movimento no trânsito, você deve antever se você vai causar um problema na fluidez do trânsito, ou, o que é o conceito mais, digamos, bonito do código, a segurança no trânsito, você vai fazer uma atitude que vai afetar a segurança no trânsito. Ah, mas eu não afeto em nada, parando o carro numa fila dupla, afeta sim, você não deixa os veículos circulares, você pode, você tira, por exemplo, uma bicicleta, se você para numa ciclovia ou numa ciclofaixa, ela vai ter que, ele tem que se deslocar para o meio da via, pode vir a causar um acidente. Quando você afunila o trânsito, você diminui a canalização, a fluidez, e os veículos vão tentar canalizar, passar, desviar, e podem vir causar acidentes. E nessa relação do trânsito, geralmente, as pessoas, os veículos de menor porte são os mais fragilizados, né? Naquela relação de o mais forte ultrapassa o menor, o que é totalmente equivocado. Não é à toa que nos preocupa muito o DETRAN, o aumento do acidente com pedestres no estado do Pará, Belém e estado do Pará, e ciclistas. Olha, numa avaliação, num primeiro momento, nós temos uma avaliação, realmente, uma dupla culpa por culpa, vamos dizer nesse sentido, né? Realmente, o estado, quando eu digo estado, poder público geral, união, estado, município, ele deve o quê? Observar, deixar em condições para que o pedestre, o ciclista, ele possa circular naquela área. Então, muito tem se feito ultimamente, né? Belém é um reflexo disso, quem anda de bicicleta sabe, melhorou bastante a questão da ciclovia ciclofaixa, ainda não é o ideal, né? Precisa avançar ainda muito, nós temos já vários quilômetros de ciclovia ciclofaixa, espaços próprios para ciclistas, mas ele deve avançar mais, deve atingir mais, ela deve ter, por exemplo, na ciclovia ciclofaixa, conexões, nós temos algumas... São interrompidas. São interrompidas, você vai andando na sua bicicleta e, de repente, para, termina a ciclovia ciclofaixa, e você realmente acaba indo para o mesmo espaço dos veículos. Isso já é preocupante, mas, segundo informação, já há estudos, né? Para, realmente, com o decorrer do tempo, o próprio caso do município de Belém, fazer essas conexões. E eu devo, também, como poder público, pensar quando eu... Garantir o espaço para o pedestre, com calçadas, com praças, com passarela, se for o caso. Se não for fazer passarela, mas que eu coloque as faixas cidadãs, faixas semaforizadas, né? Para garantir, realmente, que aquelas pessoas atravessam. Nós temos, hoje, em Belém, o crescimento de comércio, shoppings, centros comerciais polos, que a gente chama polo atrativo de trânsito. Então, digamos, clubes, enfim, ambientes assim que tem uma grande... levam um grande fluxo de pessoas. Então, o município, por exemplo, de Belém, deve observar. Poxa, vai abrir um empreendimento, uma escola, alguma coisa. Eu devo observar a questão da fluidez. Devo garantir que ali vai passar a bicicleta, que as pessoas vão ter circulação, o pedestre vai ter garantido a travessia, andar com segurança. Então, assim, a cidade vem crescendo. Nós temos, em Belém, uma população de mais de 2 milhões de pessoas. Nós temos uma frota, em Belém, de aproximadamente 400 mil veículos. Esse é o dado que nós fechamos agora, se não me engano, em abril. É um dado bem interessante. A cidade comporta... E é aquilo que nós estamos conversando. Uma cidade que tem o porte de Belém, né? Com as vias não crescendo... Criação de novas vias e novos espaços viadutos. A gente não vê, em Belém, infelizmente, esse crescimento que a gente vê em outras cidades. Quando a gente tem a oportunidade de visitar outras capitais, outras cidades, a gente... Cada vez que nós voltamos nessas cidades, a gente vê mais viadutos, mais espaços públicos, né? Realmente, para garantir a circulação desses veículos. Nós entendemos que Belém realmente precisa avançar nesse aspecto. A gente acha que ainda é muito pouco, né? A quantidade... A quantidade é muito pequena de viadutos, passarela, ciclovia, ciclofaixa. E a cartografia da cidade também, ela não permite muito, né? A cada 50 metros, praticamente, nós temos um semáforo. Isso. E a cartografia possibilita esse congestionamento, enfim. Temos que realmente parar para discutir com toda a sociedade, realmente, uma reorganização do trânsito em Belém, na região metropolitana. Em Belém, nem se fala. Nós temos a questão das linhas de ônibus, que devem ser realmente reorganizadas, né? Para atender a população de maneira igualitária. Nós temos, por exemplo, aqui próximo à TV, a Governador José Mochê, a quantidade de ônibus que circulam. É bem visível isso, né? A cidade cresce. Quase todos que se dirigem ao centro comercial, né? É uma rua, uma via estreita, de certa forma. A parada do ônibus, ela é na via. E é que a Governador José Mochê é um exemplo bem prático para todos nós visualizarmos. É uma via que só dois veículos comportam aquela via. E o ônibus, ele tem a parada no meio da via. Se um ônibus para, ele já 50% da via está fechada. Então, tem que se trabalhar o quê? Um melhor controle dessa fluidez, dessa quantidade de ônibus que circulam, por exemplo. Salvador, que é uma cidade muito mais antiga que Belém, tem a mesma problemática. Mas eles criaram mecanismos, né? Além de distribuírem um pouco melhor a questão dessa fluidez do ônibus, eles fizeram recuo nas calçadas para que o ônibus, ao parar em vias estreitas, ele adentre, ele não sobe a calçada, ele é uma entrada, um recuo na própria calçada, deixa indo o espaço para o pedestre, mas ele entra de certa forma nessa área. Eu acho que é algo que poderia realmente ser pensado aqui. Possibilitar essa circulação, né? Nem que ele vá pelo menos a metade. Ele já deixa uma circulação, uma canalização melhor. Então, realmente, precisa realmente que todos sentem e discutem. O próprio empresariado, né? Entenda essa situação. Nós sabemos que tem também uma questão econômica em cima disso. Discussão do transporte público, né? E é uma das soluções, né? Buscar o quê? As pessoas perguntam muito pra gente. Vocês acham que é o ideal, por exemplo, fazer o rodízio de placas em Belém? Nós entendemos que não. Eu acho que deve ser realmente investido em quê? Em criação de espaços, viadutos, modificação de circulação de veículos, inversão de vias. E agora, realmente, sem dúvida, a criação de mais espaços de estacionamento, até público, se for o caso, ou em parceria com o privado. E a questão do transporte público. Belém, ela tem uma questão geográfica. Ela está de costa, como dizem, para o Rio. Então, ela só tem a crescer para frente. Então, isso dificulta, né? Nós sabemos disso, a criação de mais espaços para a circulação de veículos, já que cresce de maneira, realmente, desproporcional com relação à quantidade de vias, vamos dizer assim. Então, realmente, tem que ser, realmente, tem que parar, pensar num plano de trânsito, uma política de trânsito, para o quê? Garantir, acima de tudo, temos que pensar a segurança de todos. Aí, vamos depois em outros aspectos, como fluidez, garantia de estacionamento. Hoje, está cada vez mais difícil estacionar os veículos em Belém. Você circula, circula, circula e não acha estacionamento. Então, se eu tivesse um transporte público de qualidade, que atendesse a todos, táxi, né? Esses aplicativos, agora, que estão, realmente, no momento, incentivando a utilização para que você deixe o seu veículo em casa e você utilize uma ou outra vez e use o transporte público. É um investimento que deve ser feito. Você falou de estacionamento. Muitos usam uma via pública, realmente, para estacionar o seu carro, né? E, muitas vezes, legitimado pelos órgãos públicos. Eu posso estacionar aqui. Isso afunila, como você falou, as ruas. Outra coisa é sobre as ciclofaixas e ciclovias, né? Há um desrespeito, não só na questão estrutural da interrupção das ciclovias, mas o próprio condutor, o próprio pedestre, a própria pessoa que mora próximo à ciclovia ou à ciclofaixa, ela não respeita aquele traço exclusivo de ciclistas. Interessante, né? Que, no Brasil, nós temos, infelizmente, aquele sentimento, até no âmbito mundial, que o brasileiro não gosta de respeitar as normas, não gosta de respeitar as regras, mas eu não gosto de usar essa expressão, ah, isso é cultural. Porque eu entendo até cultural como um outro aspecto. É realmente a questão do comportamento. Então, é o mesmo brasileiro que reclama por diversas situações, corrupção, crise, mas ele é o mesmo que joga lixo na porta de casa, ele é o mesmo que coloca um bloco de concreto em cima da ciclovia ciclofaixa. A gente já vivenciou isso em Belém, né? Um cidadão em determinada rua, chateado com a ciclovia na porta da casa dele, botou um bloco de concreto no meio da ciclovia ciclofaixa, realmente para impedir a circulação de bicicletas ou de que alguém estacione na porta da sua casa. Realmente, como você falou ainda há pouco, é um comportamento totalmente individual, né? Eu não olho para o coletivo, ele pensa em si, né? Altamente egoísta, vamos dizer assim, e acaba não respeitando. E o trânsito, ele é um espaço democrático, ele é um espaço de todos. O trânsito está na vida de todos. A feita que eu abro a porta de casa e piso na calçada e já estou no trânsito. Porque a calçada é a via dos pedestres. Eu, por exemplo, eu tenho que cuidar da calçada. A pessoa tem os donos da calçada aqui em Belém. Ah, essa calçada é minha, eu não quero que ninguém ocupe. Não. Pela legislação, a calçada é de todos. Você tem obrigação de mantê-la na condição, no nível, mas se você... Uns exageram nesse uso. Por exemplo, alguns bares, alguns restaurantes, colocam cadeiras, mesas, ocupando todo o espaço e você tira, literalmente, a via do pedestre. Você ocasiona o quê? O pedestre lá vai andar pelo meio da rua. Como nós falamos, tem crescido o índice de acidentes, até de mortes no Pará, em Belém, com pedestres. Tem a culpa do pedestre? Tem. Ele tem uma ciclo... Perdão, uma faixa ou uma passarela. Ele passa correndo no meio dos carros. Ele tem, mas infelizmente, esse tipo de situação. Aí pergunta para a pessoa, por que você não usou a passarela? Ah, é muito alto. É cansativo, eu estou com uma sacola. Mas aí acontece um acidente, a população vai lá, ela fecha a rua, ela pede lombada, ela quer lombada. É a cultura da lombada. Mas não constroem a sua lombada. Ou a população faz, ela mesmo faz a sua calçada. Aí fora dos padrões, não consulta os órgãos de trânsito, né? Coloca em qualquer local. Então, é um contrassenso nesse sentido. Poxa, mas vocês não queriam que fizesse um estudo aqui, identificasse um meio de seguro de atravessar? Aí, por exemplo, o técnico identificou, olha, uma lombada aqui não vai ser muito bom, porque vai segurar o trânsito, não vai garantir a fluidez. Melhor uma passarela. Aí, se busca uma alternativa, o Estado, o poder público gasta com aquele instrumento, aquela engenharia, e a população vai e passa por baixo, vindo a ser responsável por um eventual atropelamento ou um acidente, até um óbito no trânsito. E com relação à calçada, nós temos em Belém, infelizmente, não são todos, lógico, temos comerciantes que respeitam essa situação, mas tem muitos que desrespeitam. Colocam, como eu falei há pouco, utilizam todo o espaço para a sua venda, para o seu comércio, pensando em si e no seu ganha-pão. Há que se ter o respeito ali, sem entrar em fator social, econômico, mas você ali, nessa sua atitude, você está realmente colocando em risco cadeirantes. Como o cadeirante vai passar? Ele vai para o meio da rua? Uma pessoa, uma senhora com dificuldade de locomoção, com sacola ou com uma criança de colo, ela não tem por onde passar. Nós temos no centro comercial ali muitos bares, muitos restaurantes, alguns a gente visualiza que respeitam, deixam uma área delimitada para pedestres. A gente, inclusive, parabeniza, nós vamos às vezes lá, parabenizamos, que realmente o ideal é esse, mas tem outros que não realmente, tem uns que até nos criticam. Vocês têm que se preocupar com outra coisa, vocês têm que se preocupar com um acidente na rua, mas ele não visualiza que ele pode ser a dimensão daquela atitude dele que pode vir a gerar um acidente. Então, realmente, nos preocupa muito e é aquilo que nós estamos conversando. Realmente, tudo depende do seu modo de agir, do seu modo de pensar. E era isso que eu ia te perguntar, Walter. É uma questão de consciência de todas essas balizas sociais que nós temos para o trânsito ou é uma questão de mudança de comportamento? Olha, até assim por experiência de vivência de trânsito, de ter vivenciado e trabalhado já muito nessa parte até de operações em via, mesmo não só realmente em discussões com órgãos e comunidade, mas também indo realmente para a rua, a gente identifica que em regra, vamos usar o nosso dia a dia, o paraense, a população de Belém, ela tem consciência do trânsito. Ela sabe exatamente o que ela está fazendo, só que ela realmente não põe em prática a consciência que ela tem. Então, nós entendemos que não é falta de consciência, é realmente a aplicação da consciência da informação que ela tem. Nós fizemos uma pesquisa, um dado bem interessante com relação a bares em Belém. Nos assustou muito esse dado. Nós fizemos uma pesquisa, nós temos um trabalho de educação muito bonito, que é o nome é Transitando nos Bares. Nós levamos para os bares o bafômetro, alguns agentes, agentes de educação e abordamos as pessoas nas mesas dos bares, dos restaurantes, com a anuência do dono do bar, lógico. E ali a gente apresenta o bafômetro para ele se familiarizar. Olha como é. Aí a gente, até numa conversa informal, a gente vai passando informações para ele. Olha, essa bebida não pode, se você for dirigir, as consequências são essas. E nós fizemos, aproveitarmos e fizemos uma pesquisa, colhemos alguns dados. Nessa nossa pesquisa, nós fomos em vários bares em Belém e região metropolitana. 80% das pessoas são de nível superior. 80% são de nível superior. Ou seja, então tem um grau de formação, de cognição, de entendimento. Não são pessoas que são, digamos, alheio a informações do mundo, do dia a dia, enfim. Então, 80% tem nível superior. 90% sabiam de todas as consequências de uma ingestão de bebida alcoólica e direção. Nós começávamos a falar, olha, acontece isso, a multa é isso, você pode até ser preso, você pode perder sua... 90%, cada 10, 9 sabiam exatamente... Tinha informação. Tinha informação exata para isso. Ah, eu sei, é quase 3 mil reais essa multa. Então, as pessoas de nós até, poxa... Então, realmente, o grau da consciência da informação as pessoas tinham. Aí fazíamos outras perguntas, né? Algumas perguntas relacionadas ao trânsito comportamental. Mas aí, lá no meio, tinha uma pergunta assim, como você chegou aqui? Não, não, eu vim com um amigo, eu vim de carro... E aí, mais um pouquinho... Outra pergunta, e como você vai sair daqui, né? Estavam todos bebendo. Eu vou com o meu próprio carro. Mas não é você... Aí, fazer aquela... Um contrassenso, né? Um contrassenso, mas você não... Não, mas eu dirijo... Aí começa. As desculpas, né? Eu dirijo muito bem. Eu nunca me envolvi em acidente. Frases até de tão engraçado. Ah, eu aperto no piloto automático, meu carro vai só pra casa. Ou então, o que eu acho um absurdo... Eu dirijo melhor. Quando eu bebo, parece que eu dirijo melhor. Eu fico mais cauteloso. E nós sabemos, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, que realmente a direção... Quando você tá com a influência de álcool ou até drogas, você perde a sua percepção de distância. Você perde o seu reflexo lateral, frontal. Você fica com um sentimento de sonolência. Vários fatores físicos influenciam na sua condição como motorista. E você tem que estar realmente sã, físico e mental, pra dirigir. Então, realmente, são absurdos como esse. Muitas das vezes, essas pessoas realmente não ocasionam acidente como elas... Ah, eu sempre faço isso. Nunca acontece. Pode ser, realmente. Mas não sabemos até que dia isso pode acontecer. Então, nós fazemos um alerta. A gente sempre orienta. Aí, não, tudo bem. Eu vou mudar meu comportamento. Mas, mesmo assim, com toda essa abordagem, a pessoa continua fazendo esse tipo de comportamento. Tem um caso que aconteceu este ano, muito curioso. Nós estávamos nesse evento em Marabá. E nós fomos na orla ali em Marabá. Quem conhece Marabá, né? Um abraço aos nossos colegas de Marabá. Cidade bonita. Tem uma orla bonita com muitos restaurantes e tal, bares. Aí, nós fizemos essa campanha lá. Então, nós fomos muito bem recebidos e tal. A população se envolveu, né? Com a questão do respeito ao trânsito, não direção, bebida. E teve um senhor lá que nós abordamos, conversamos com ele. E, poxa, que legal, não sei o quê. Pegou os nossos panfletos, apoiou, parabenizou, fez questão de tirar foto com a gente. Quero tirar um selfie, botar na minha rede social. Poxa, que legal. E o que nós fizemos lá nesse momento? Nós fazíamos isso e nós anunciávamos, olha, mais tarde haverá uma blitz. Era uma blitz avisada, né? Até fugindo do fator... Surpresa. Surpresa, né? Olha, vai... Ah, não, mas é isso mesmo. Tem que inibir, né? E tal, não sei o quê. Então, nós fizemos lá uma campanha, ficamos horas lá na orla. Aí, a equipe de educação se recolheu. Determinada hora, entrou a equipe de fiscalização com os policiais militares de Marabá, o órgão municipal de Marabá. Aí, começou a operação, realmente, primeiro foi a educação e depois foi, digamos, a repressão. Só que aí, dependendo do grau de álcool, as pessoas podem até ser presas. Elas saem da barreira, da blitz, são chamadas, enfim, ou encaminhadas à delegacia. Aí, começou. Aí, foi um festival, né? De pessoas, infelizmente, presas. Pessoas... Agressão aos agentes. Sempre, infelizmente, é comum. É muito comum. Ninguém gosta de ser fiscalizado. E, quando você é apontado como uma irregularidade, a pessoa aí se irrita bastante. Tantas horas aí, pá, para o mesmo senhor, que a gente tinha tirado até selfie com ele lá, né? Feito lá os testes dele. Ele estava, inclusive, todo adesivado lá, detranta. Aí, ele pegou quando nós paramos. Ele desceu do carro. Ele já estava bebendo bastante tempo. Desceu. Olha, mas eu apoio vocês. Olha, estou até com os panfletos de vocês. Mas, senhor, o senhor só, né? Realmente ficou da boca para fora. Só para ter uma ideia, cidadão foi preso, né? A polícia identificou lá os agentes. Eles estavam com o teror de álcool e quase cai do carro quando ele desceu. Então, como é que... O carro já vinha andando, né? Zig-zag, né? E para o carro aí, quando... Mas o senhor, né? Você até lembrou dele. Ele até chamou a atenção, né? Que ele era uma pessoa que nos chamou a atenção lá, bem ativo lá, bem participativo. Todos reconheceram. Mas não era o senhor ali, realmente, para demonstrar como é. Horas depois, acho que uma hora, duas horas depois, já com o álcool bem elevado, foi encaminhado à delegacia. E, no entender dele, ele estaria, pelo fato de ter apoiado lá, participado... Estaria isento a fiscalização. Estaria isento. Tanto que ele dizia, não, olha, eu provo para vocês que eu compartilho da ideia. Mas aí, realmente, ficou da boca para fora. É. Gerou até uma notícia lá na cidade, na época, como é a questão do comportamento do ser humano, né? Ele até tem a consciência, ele diz que vai fazer, mas, realmente, quando ele vivencia isso, ele, realmente, ele olha para o individual e esquece do coletivo. Coletivo. Isso é um reflexo direto nos assistentes de trânsito. O poder público tem culpa? Tem, sim. Tem muitas mazelas, tem falta de recursos humanos, falta de agentes, falta de mais equipamentos. A gente diz, realmente, precisa. Temos que avançar. Nós reconhecemos isso. Agora, e o papel de cada um de nós, da população de maneira geral? Eu, você, quem está nos assistindo, vamos parar, né? Será que realmente estou fazendo a minha parte como condutor, como pedestre, como ciclista? Eu faço a minha parte? Eu contribuo para um trânsito seguro? Ou eu só, realmente, estou em mais um desses em discurso que nós temos no Brasil, né? Nesse problema grave que nós estamos vivenciando político, moral, ético. É que a gente vivencia as pessoas na rua, gritando, se manifestando, batendo panela. Mas são as mesmas pessoas que estão lá, realmente, envolvidas, ficar realmente da boca para fora. É certo. Walter, obrigado. Nosso programa já chegou ao fim. Obrigado pelas suas informações. A gente que agradece, em nome do Detran, né? E a gente, sempre que acionado, estaremos aqui, né? Que esse assunto gostoso, a gente vai embora. Se pudéssemos, não me falando, não me falando. Embora polêmico, mas... É polêmico, mas nós estamos aqui para isso. E estamos aqui, pronto para atender vocês. E um grande abraço a todos. Tá certo. Obrigado, Walter. Você pode participar do programa Diálogo Aberto, enviando perguntas pelo nosso WhatsApp, número 988023444. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.